Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Victor, e hoje, e hoje, galera, estamos aqui para gravar talco, então, amigo, só que, galera, eu ia falar que eu ia gravar mais três, né? Só que como é, como é chato, jogada livre, e lá agora, acho que esse aí vai ser o último vídeo de talco, então, vamos lá, mil passagens. Eita, que castelo, né? E esse aí, porque eles querem... Agora tá na decoração de Halloween, pessoal, ó, o que eu falei? Sabia que ia na decoração de Halloween, porque, tipo, como assim que não vai ser decoração de Halloween? Porque já tá chegando o Halloween. Chegou o dia das bruxas, um feito espetáculo já arrepiado, os ciníxtos e novas fantasias legais. Lançaram novas fantasias. Deixa eu ver. E aí Bom Tudo bem, agora vamos passear. Bom, agora a gente vai... Se não me engano, esse é o último lugar, ou vai ter mágica? Eu vou continuar, né? Deixa eu ver um negócio, pessoal. Ixi, 7%. Só um ticket, tudo bem. Abre. Eu tenho que conseguir 400. Eu tava conseguindo... Ai, mudou a música também. Ué, não pegou fogo com a... A boca dele? Hot dog com bolinha. Ah, era o último hot dog. Por que eu fiz isso? Ué, quer mais? Não entendo, não. Ah, quer basquete? Vamos ver. Vamos ver se tá bom, viu? Sou muito... Sou muito bom. Não sei não, viu? Pelo amor de santo Cristo, eu sou muito chato. Eu sou muito noob, quer dizer... Falei chato, mas a minha cabeça tá... Não tá entendendo não. Agora que é o kit pintura. Olha, vamos ver aqui... Ah, o Hank! 5 meados. 500 passagens. E lápis de cor. Saúde, vô! De nada. Ah, eu quero plantação. Cadê o Tom? O Tom também quer. E a Angela também quer. Mas por que ela quer? Porque o Tom tá na plantação? Ela quer o Tom? O Tom fica na plantação. Olha, algodão doce e salada, eca. Bom, eu acho que é repolho, eu acho. Não é? É repolho. Olha. Pim! Pim! Olha, parou de chover. Mas o céu continua do jeito que é. Quebrou. Nossa, que medo! A caixinha de perecente tem a perna de aranha. Arrepilante. Aqui é o Ginger. O Ginger tá aqui. Tudo bem. Agora aqui é o microscópio. Todo mundo fez. Vamos lá, pô. Todo mundo passear de novo. Agora eu acho que essa é a última. Vamos lá pra pegar a escritura. Ou melhor, ferramenta. Acho que não tem um parafuto ali. Olha, é um ticket. Eu pensei que não ia vir um suco aqui. Pelo amor de santo. Agora eu consegui o 400. É a minha chance. Minha chance. Eu consegui 400, pessoal. Agora eu vou conseguir compli... Tudo bem, né? Isso aí já tá feito. Yeeey! Eba! Agora eu liberei o da cartola. Vamos ver o que tem. Olha. Mas que estranho. Ah! Eu acho que eu sei porquê. Acho que passou 5 dias. Eu acho que não tem mais aquele livro. Faltava só um, gente. Ah! Não acredito. Agora eu perdi aquele negócio lá. E pior que o meu celular tá com 5%. Então não vai dar pra gravar nenhum vídeo. Agora ela lascou isso. Aqui é o balão. Isso aqui. Aqui em cima, 90. Pra varrer. Ah! É perto do negócio arrepilante não, viu? Sabe por que esse é o último... Último... Negócio por quê? Porque... É... Não liberei o Roy. Aí eu pensei que eu ia liberar o Roy. Só que eu não liberei. Então esse é o último vídeo. E não tem graça a jogada livre. Já uma... Já duas jogadas livres é bom. Mas agora... Mas aí já... Jogada livre, tipo... Então assim não tem graça. Não tem graça. E aí... E aí... Eu sei que não vai dar Bom, eu não vou jogar muito Só duas Vamos passear de novo Essa é a última Para finalizar o vídeo Mais um ticket Quarenta moedas E Sei lá o que Vamos lá Mais essa Cadê a Ana? O negócio da cartola Agora tudo novo Agora Só falta um Só deixa eu ver Nossa senhora Nossa que legal Bom, agora Não Agora deixa eu ganhar mais Estrela Que aí eu faço os negócios Bom galera O lado ruim É que vocês não vão ver Eu completando tudo O negócio da cartola Porque esse vai ser o último episódio Que toca então Que pena Mas É assim mesmo Acaba Acaba Aí vem outra Acaba Vem outra Acaba Vem outra Cadê o bem Cadê o bem E agora Digam adeus A tal Amigos Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like E se inscreve no canal Então Valeu Tchau 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 Tchau